Mais Estilo, oferecimento. Riviera, tecidos finos e exclusivos. Aqui seu sonho se torna realidade. Olá, isso é começando o programa Mais Estilo. A gente vai começar falando de uma coisa assim, está muito na moda, que é a alta tecnologia do mundo virtual. E o Alexandre Esper no assunto vai tirar todas as minhas dúvidas, eu acho que hoje vocês também. Eu tenho muitas, porque está aí um assunto que eu meio que moro, sabe Alexandre? Tudo bom? Tudo bem você, Cidinho, tudo bem? Você é engenheiro da computação, vamos começar então por aí. O que faz um engenheiro da computação? Hoje, quando você é engenheiro da computação, você tem muitas áreas que você pode atuar. Tanto na parte de software, quanto na parte de hardware. Que seria fazer as placas, os computadores, a placa de hardware, e software, os programas que as pessoas usam em casa, no aparelho celular, na internet, nada mais é que um software. Só vocês fazem isso? Ou tem outros profissionais que fazem? Não, tem vários profissionais que fazem. Hoje, a engenharia é o que tem o maior número, vamos dizer assim, a maior carga de aulas, mais tempo que você fica na faculdade. Mas tem várias formações que podem fazer a mesma coisa. Bom, eu me limito muito ao computador. Como eu te disse, eu não navego muito bem por essa área, não. Mas hoje existe muita coisa no mercado, né? Por exemplo. É, hoje a gente tem aí os smartphones, que seriam tanto o iPhone quanto o Android. Agora, a Microsoft acabou de lançar o dela também, com o Windows 8. E tem os tablets, que tem o iPad, que tem os próprios tablets do Android. Tem, então, a Amazon está aí com os tablets rodando Android também. Então, tem muita opção para todo mundo estar conectado aí, estar utilizando tudo que está à disposição em qualquer lugar. Porque o detalhe é esse, é estar em qualquer lugar conectado. Bom, esse é o grande lance, né? Porque hoje, eu queira ou não, o mundo está girando em torno da computação mesmo, dessa tecnologia toda. E para trabalho também, com instrumentos de trabalho é muito bom, não é? Com certeza. Faz todo o diferencial. Porque se você está fazendo uma venda, ou se você está comprando alguma coisa, ou se você quer simplesmente conversar com um parente, se você está com um telefone, hoje você consegue fazer todas essas coisas. Rápido, né? Super rápido, em qualquer lugar, na hora. Se você quer uma informação, você tem no momento. Você quer, ah, eu estou aqui em... bonito, e preciso de um mapa, eu estou em Nova York, eu preciso chegar no primeiro Starbucks que eu tiver. Então, assim, você consegue se achar em qualquer lugar. Esse é o... Sabe, eu vi uma matéria que eu achei interessante. Hoje, foi-se o tempo em que a gente gastava sola de sapato, verificando onde tinha preço mais baixo. Hoje você vai numa loja, vê o preço de um sapato. Aí você vai na internet, você consulta outras lojas que têm aquele mesmo sapato, e os preços. Quer dizer, é muito rápido, é uma coisa assim que te auxilia muito, né? Com certeza. Hoje tem até sites que fazem até o sentido inverso da mensagem. Eles te enviam a mensagem. Então, assim, você fala assim, eu gosto de sapato. Então, você está em casa, faz pipi no teu telefone, você olha o telefone, está lá a promoção de sapato. Então, assim, além da informação que ela está à disposição, ainda agora ela é filtrada do que você gosta, do seu perfil. E ela vem até você, você não vai buscá-la. Então, hoje... Você faz tudo, inclusive você paga contas, consulta, faz tudo. Você estava me falando antes que, inclusive, os consultórios, os médicos estão usando essa tecnologia para consulta, né? Para o cliente ali, o paciente dele já tem tudo ali, já sabe o tipo de sangue. Exatamente. Isso nos Estados Unidos tem muitos hospitais utilizando e a JustWorks está aqui pioneira na cidade, está entrando com isso e onde os médicos podem ter todo o acesso aos exames, a todos os laudos, todas as consultas anteriores do paciente dentro do iPad. Ela sem papel, sem aquele monte de... Desborocatização. Inclusive, às vezes, um aparelhinho deste tamanho, você tem tudo ali. Engraçado. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu acho que esse assunto é muito interessante. Hoje, as crianças pequenininhas... Eu vi esses dias o neto de uma amiga pegou o telefone dela e fazia assim... Ele tinha um ano? Ele fazia assim. Ele já sabia que esse movimento, ele já veria um monte de coisa ali. Vamos falar desses abusos, dos perigos, dos aplicativos no próximo bloco? Vamos. Vamos lá. Então a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não. A gente já volta. Gostou dessa matéria? Quer rever? Quer assistir todo o programa? Então faz o seguinte acesso no site www.maisestilo.net Maisestilo.net 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 Obrigado.